Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Eu vou lá tentar para eles. Cara, a Reina me falou onde achava o esquema lá dos criminosos. Espero que eu acabe com o que estão usando para se comunicar com o cheque. Eu vou checar as torres de telefonia próximas, fazer uma vigilância na rede e ver se eu consigo descobrir algo para cortar a conexão. Falou. Te ligo chegando lá. Ficou. Genki, os caras estão instalados aqui mesmo. Eu vou agir e ver se consigo acabar com a operação. Boa pancadaria, Spider-Man. Falou com o chefão hoje? Eu tenho que ligar pra eles daqui a pouco. Não é sua culpa o Spider- Moleque ter aparecido e arruinado o clã. Desculpe, garoto. Eu vi que o chef tá desesperto. Lutar com o tapa não tem graça. Próximo. Aparece logo. Eu não sei descrever. Nem sempre é suave assim. Estou ouvindo que vocês vai dever ser um caixão errado. Ouviram? Deixem-se em mim, garoto. Espero que tenha renda embora. Calma e comecem a procurar. Gostei disso. Vai embora e ninguém se machuca! Qual é? Ele está aqui em algum lugar. Vem encarar a gente de frente, Spider-Man! Vou ouvir alguma coisa. Ouviram? Oh! Ei, alguém aí? Preciso de uma mãozinha! Spider-Man! Spider-Man! Volta lá! Fica parado, droga! Eu sou o alto de cabeça! Agora eu te peguei! Vem! Vem! Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso, caralho? Péssimo que eu venho a fazer com a gente! Cai fora o pé! Você é meu! Para de se mexer! Você vai sentir dor? Ele está acabando com todo mundo! Arrebenta o flacuante que nem você todo dia! Ele está jogando os lutos! Pronto, tiro ao ao ao! Obrigado, Spider-Man! Vamos lá! A gente não pode perder o brinque importante! Arre, moleque! Não vai brincar! Você está morto! Como é que a gente vai lutar com ele lá em cima? Nossa, é dele lá no alto! Não dá pra acertar daqui! Não dá pra acertar daqui! Alashii! Peguem ele! Ele é meu! Não se mete comigo, aberração! Não! Não! Para com isso! O Biden veio! Tira! O serviço caiu, coitados! Aí, eu estou tomando teia! Beleza, agora eu entro. A engrenagem deve erguer a porta. Não era o que eu esperava. Deve ter mais coisa aqui. Clássico, não aperte. Vou apertar. Opa! Aí, eu puxei os dados da rede. As chamadas de webcam para a balsa estão vindo daqui mesmo. Então cortar a conexão de rede e zoar o computador vai acabar com as ordens do chefe. Exato. Um envelhejo subterrâneo bizarro onde planejaram todo o esquema para acabar com o Harlem. Beleza, beleza, beleza. Mesmo sem um assalto ao banco, o chefe deles é ricaço. Esses caras não ligam para quem se machuca. Desde que o chefe deles consiga o que quer. Compraram uma lente de aumento. Estão me procurando. Por isso o Pit sempre me manda ficar de máscara. Acho que eu vou ficar com isso. O Festa Norte, a barbearia do Caleb, a usina elétrica, todos os lugares que eles atacaram. Dinheiro, terras, controle. Esse cara quer tudo. Me ajuda a fazer um ataque híbrido? Claro. Mas antes tenta V-A-N-E-S-S-A. Vanessa? Seu equipamento é de quem eu acho que é? O que é isso? Quem é você? Ai, droga. Fisk? Uma criança fantasiada fingindo ser o Spider-Man. Eu posso cortar a conexão daqui. Só enrola ele. Fisk. Eu impedi seu esquema no Harlem. Você já era no meu bairro. Seu bairro? Que fofo. Você vai aprender que quando mexe comigo, quem paga o pato é quem você quer proteger. O que é que foi isso? Ah, eu não sei. Mas, vamos descobrir. Vamos descobrir. O que o que é que foi? Ah. 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 Eu devia voltar para o parque e falar para ele que eu dei um jeito nos caras. Miles, eu falei com a Hayley. O bando do Fisk está atacando o CJ Walker Park. Eu não acabei com eles. Alguns estavam em outros lugares do bairro. Você tem que ser rápido, cara. Eles vão atrás das pessoas na festa. Fala para a Hayley que eu estou indo. Fala para a Hayley. Eu não sei! Deixa essa batalha! Não deviam ter se metido com o meu pai! Você está atacando? Atrás! 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 Ele é meu! Miles, eu acabei de saber que a Hayley tirou todo mundo a tempo. Estão escondidos num empolio. Não se preocupado quando não vi ninguém. Diz para Hayley manter todo mundo lá até ela acabar com os caras. Vamos! Está bom! Vamos! Estou preso! Ele está voando! Toma! Ele não dá conta de todo mundo! Pode ficar pra você! Tome daqui! Cês não sabiam? O Spider-Man cuida do Harlan! Estou no C.J. Walken Park, onde bandidos atacaram um grande pós-festa do desfile do Dia de Reis. Relaxa, não precisa. Várias pessoas teriam sido feridas ou mortas se não fosse pela intervenção do Spider-Man. O segundo herói de Nova Iorque com esse nome. É a minha casa também. Segundo testemunhas, os bandidos atacaram por órgãos de Wilson Pisa. Eu duvido. Tchau, Hayley. Espero te ver de novo. Já era pro Fisk no Harlan graças a nós. E nada de... Não, Miles. Graças a você. Tá bom. Tá certo. Fomos nós dois. Como é ser o Spider-Man amigo da vizinhança do Harlan? Pra ser sincero, é bem legal. Ah, eu quase esqueci de te contar. A Danica Hart sobre o que a gente tem feito. Ela quer que eu vá no programa. Que da hora. Tá ansioso? Ansioso? Não, quer dizer... Putz, que roupa eu uso? Acho que não importa. Afinal, é um podcast. E se ela ouvir que eu tô com calça de moletom? E se ela quiser usar webcam? Caramba, eu tenho que me arrumar. Tchau. Tchau. É melhor eu voltar a procurar o uniforme. Hora de ir pro teatro. Tchau. Tchau. Quem destruiu o esconderijo do Underground no Upper East Side, eu achei evidências de que eles fizeram parceria com a gangue de Tombstone. Sim, você ouviu isso? É isso mesmo. Eles... Tinha razão, Genki. O Underground tá por todo lado. Tá tudo underground dominado? Vão ter que melhorar. Barreira eletrificada. Nada amigável. Seu traje diz que foram 300 quilojoules. Como você diz só ai? Vantagens da bioeletricidade, eu acho. O fornecimento de energia não é só local. Algum sinal da fonte de energia? Vários. Esses cabos devem levar até lá. Barreira elétrica é outro nível. Devem ter ficado com medo depois que invadiram a Torre Risk. Quem fez isso? Quem fez isso? Toma cuidado com as aranhas. Toma cuidado com as aranhas. Aqui? Despistei. Gostei disso. Ceio de mist tapas... Eita Dene como é que tá ai? Vão lá toma uma olhada! Entedido. Vou checar agora. Vou checar agora. Vou checar agora. De verdade, ele não se expõe. Espera, ouvi alguma coisa. Você vai sair perteneiro, Spider-Man. Apagou. Alan, qual é a situação? Alan, dê uma olhada nele. Já chego lá. Você não pode com todos, Spider-Man. Eu aposto que não esperava. Pronto. Agora tenho que drenar o gerador. Beleza. Drenei. Legal. Agora os outros. Olá. A gente consegue se continuarmos com ela. Não é seu dia de sorte, fui mal. Vem aqui, novidades? Olá? Alguém vai ver se ela está bem? Eu vou ver o que está rolando. Foi falar com ele? Espera aí, você matou ele? Olha, vai, vamos! Não pode se repetir. Não pode se repetir. Não pode se repetir. Drenan. Drenan. Se alguma coisa der errado, o teatro inteiro explodiu. Não vamos ter bem de reclamar. Vamos dar voz? Fui. Galera, cura. O espai da nossa gente! Preciso de alguém aqui, olha aí! Não, vamos pegar velho com vocês, pai. Esquece, não tem nada. Derrubaram um dos nossos! Agora saia! Coberta o Isso! Ele tem um tipo de... Tem que ir embora! Oh, dá! Certo! Vamos lá! Deve ter mais um. Mais uma vitória para o Spider-Man. 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 Um já foi. Spider-Man. Tem um gerador. Beleza. E aí E aí E aí E aí E aí